Vamos falar agora de leilões que aconteceram ontem na Expoap, Levaldo Barbosa. Negócios em alta na principal exposição agropecuária do estado. E ontem, a fazenda JM superou expectativas em venda de animais no leilão. Vamos acompanhar. Na Expoap, caprinos e ovinos representam negócios em alta. O expositor anuncia leilão para este sábado. Estamos vivendo um bom momento da valorização da proteína animal, seja bovina, seja de caprino, de ovino. Então, tudo isso, todos esses fatores, convergem no sentido de nós estarmos esperançosos, otimistas, que teremos um grande leilão no próximo sábado. Mais um e com certeza maior do que os leilões anteriores. Nós teremos raças, ovinos, caprino, de várias, ovinos, por exemplo, o Dorp, o Santo Inês. No caprino nós teremos o Boé, teremos o Savana, o Anglubiano. De maneira que é um leilão em que todas as raças, ou quase todas as raças de caprinos e ovinos, estarão presentes. Os leilões são termômetros dos negócios na Expoap. O da JM vendeu gado leiteiro. A raça gir foi destaque. E se tem qualidade no palco do leilão, tem preço na plateia. A primeira leiloada, uma bezerra gir leiteiro, saiu por 12 mil reais. A média subiu o calor das batidas do martelo. A gente chega ao oitavo ano, ao oitavo leilão da Fazenda JM. Um leilão que, ao longo dos últimos anos, tem se consolidado no calendário local, estadual e até, quem sabe, nacional. A gente vê aqui nos leilões passados e no nosso leilão atual, Pessoas não só do Piauí, não só de Terezinha, como de outros estados, interagindo, dando lance, comprando. Isso é uma prova de que a Fazenda JM tem mostrado resultado, não só a nível de Terezinha, não só a nível de Piauí, como a nível de Brasil. Está aí, Elivaldo Barbosa. A Expoap, mais uma vez, é um sucesso, uma marca aqui do nosso estado. 468 mil reais foi o movimento desse leilão aí do gado gilheiteiro na Expoap. 478 mil reais foi o movimento do gado 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 g Obrigado.